E aí, pessoal, valeu, sou eu aqui com vocês para mais um Top Fail, agora no episódio 14, também para o pessoal do Mundo Canibal que está me acompanhando, não esqueçam de olhar na descrição do vídeo para saber como ver essa cena, sem placa de captura e direto do videogame. Na posição 10 a gente tem o Itamanois, que vai atirar ali, acertou, vai levar um hit. Olha isso, cara, como assim? Na testa? Não, não, não vou morrer hoje. Na posição 9 a gente tem o Gabi, que atirou na lava, levou um ali, não sei como. Aí ele está atirando ali, está dando hit, cara, como assim a lava está dando hit? A lava é inimigo agora. Bom, ela mata, jogou a granadinha e levou o cara. Na posição 8 a gente tem o João JPEG, que hoje é dia do Hitmark, ali está atirando e o inimigo vai se livrar dele. Rola o cara lá, velho, quem é que está atirando de mim? Ah, quer saber? Eu vou matar esse cara aqui e vou me livrar dele. Na posição 7 a gente tem o FábioAV25, que vai acertar o Evie, só que o Evie disse, não, me pega não, me pega não. Na posição 6 a gente tem o EtimBadBoy, que queria o Like a Boss Moment, mas entrou para o Top Fail, sente só. Olha onde é que passou o Tomahawk. Na posição 5 a gente tem o EnzoCM, que vai quebrar o vidro ali para passar. Eu vou quebrar aqui e... Opa! Eu acho que eu vou embora, eu vou embora. Acertou o amigo ali no Hardcore, ó. Ih, com licença, tem nada para fazer aqui, tem nada para fazer aqui. Na posição 4 a gente tem o Leonardo CunhaBR, que jogou o Tomahawk e olha isso, cara. Meu Deus, que frio na barriga, que não foi bem na barriga. Na posição 3 a gente tem o DaniloBR2012. Esperando seu care package ali numa boa. Vou pegar meu care package, jogava em mim o care package. Beleza, vem cá, vem cá. Vou pegar ele. Cadê o meu care package? Ele tá... Onde é que tá? Ele... Ah, tá lá. Alguém aí? Tem uma escada aí, por favor? Na posição 2 a gente tem o Big Bulacha, que vai jogar o C4 por cima do murinho e hoje não. Olha isso, cara. Bateu no inimigo e voltou. Femoment! Femoment ficou com a claca. Que, cara, ele queria jogar por cima da casa para pegar o inimigo, entende? Só que ele não contava que tinha uma chaminé no caminho e que essa chaminé ia levar a granada direto para ele, cara. Olha isso aí. Parabéns, hein? Gênio! Olha isso aí, cara. Descendo pela chaminé, velho. Como é que ele acertou ali para descer e acertar ele é muito azar. A claca? Manda teu endereço para eu te mandar o teu prêmio. Então tá, pessoal? Esse foi mais um Femoment. Agradecendo aí o pessoal que acompanhou, o pessoal do Mundo Canibal. Tá sempre aí, todo mundo tá sempre aí, todo mundo aquele like, aquele favorita, aquela coisa boa, aquela coisa bacana. Não se esqueçam de olhar ali no cantinho. Tem mais Top Fail, tem mais Top Boss, tem mais Top Tudo. É, Top Tudo. Não esqueçam de compartilhar em suas redes sociais aquele like, aquele favorito para ajudar na divulgação. Valeu!